Muito bem, agora eu quero mostrar a solução do conserto das falhas de aceleração do QQ. A peça que a gente tem que comprar é o interruptor da luz de freio, que vai no pedal de freio. Dois pinos ligam as luzes de freio e dois mandam informação para o módulo. A peça começa a falhar, mandando informação como se o pedal estivesse freado e o módulo entende que está acelerando e pisando no freio ao mesmo tempo. E consequentemente ele corta a aceleração. Então basta a substituição dessa peça aqui, que custou R$ 47,00 apenas. Lá no local você vai torcer ela e puxar ela para cima, soltar o soquete, conectar, colocá-la de volta e torcer de volta para o local. E o carro está consertado. Dê o seu like e se inscreva no canal. Conserto do New QQ